Oi, pessoal! Hoje vamos ler o terceiro livro da série sobre a menina Jamela. Dessa vez, a novidade é uma mudança de casa. O que será que a Jamela vai aprontar dessa vez? Vamos descobrir lendo Cadê Você, Jamela? Consegui, consegui! Mama cantarolava, dançando em volta da mesa da cozinha com uma carta na mão. O que você conseguiu, Mama? Perguntou Jamela. Um novo emprego e um novo lugar para morar, respondeu Mama. Ah, Jamela, vamos ser muito felizes na casa nova. Mas eu gosto desta, Mama. Resmungou Jamela, franzindo as sobrancelhas. Você vai amar a nova casa, disse Mama. Tem um belo quarto para você e outro para Gogo, se ela quiser vir morar com a gente. Jamela não estava gostando dos planos de Mama. Ela achava ótima a casa em que moravam, com o portão da frente que rangia e que era bom de se balançar. Gostava da janela do quarto e do mundo que via por ela. Gostava dos sons da rua, mão de graxa regulando carros velhos, dona Zibi gritando com as galinhas, cachorros latindo e crianças brincando. Na hora do jantar, sempre havia um delicioso cheiro de comida. E lá de cima, no céu noturno, uma estrela olhava para Jamela, deitada em sua cama. Algumas dias depois, Gogo veio ajudá-las. Ela achou ótimo se mudar com Jamela e Mama, desde que pudesse levar o seu piano. Não tem problema, disse Mama. Mão de graxa vai colocar tudo num caminhão grande. Mama e Gogo conversavam sobre o emprego, a casa nova e como seriam felizes. Jamela não estava gostando nada dessa história de coisas novas. Gogo percebeu a tristeza de Jamela, então sorriu e disse Venha, Jamela, me ajude a embalar essas coisas. Jamela começou a embalar o bule de chá, mas fez a maior confusão com as folhas de jornal. De repente, o bule escorregou de suas mãos e se espatifou no chão. Ah, Jamela, exclamou a Mama, era meu único bule de chá. Jamela ficou muito chateada. Gogo afagou-a e disse calmamente, por que você não vai arrumar suas coisas, docinho? Jamela colocou Natal, sua galinha, numa gaiola própria para mudanças que Dona Ziby lhe dera. Depois, embrulhou com papel higiênico seu jogo de chá, de borboletas cor-de-rosa, com todo o cuidado para que nenhuma peça se quebrasse. E o guardou na malinha vermelha. Mama trouxe uma grande caixa de papelão e escreveu num dos lados, caixa da Jamela. A menina colocou na caixa a malinha vermelha, depois os livros, as bonecas e por fim todas as suas coisas de escola. Jamela já estava cheia de tanta arrumação. Era muito barulho e muita confusão ao seu redor. Então, ela abriu a tampa da caixa, entrou e logo adormeceu profundamente. Enquanto isso, mão de graxa e seu amigo Luke chegaram e começaram a levar todas as caixas, sacos e malas para o caminhão. Cuidado com minhas preciosas coisinhas, recomendou Mama. Não arranhem meu piano, gritou o Gogo. Fica fria, relaxa, brincou mão de graxa. Depois de muita trabalheira, o caminhão estava quase cheio. Não vai esquecer esta aqui, mão de graxa, lembrou o Gogo. Mão de graxa pegou a caixa e levou-a com todo cuidado para o caminhão. Cuidado, disse Mama, quando mão de graxa passou a caixa para Luke. E é, eu sei, esta é valiosa, concordou Luke. Estavam prontos para ir embora. Gogo foi na frente com mão de graxa e Mama e Luke se sentaram sobre as caixas, na parte de trás do caminhão. Segurem firme, gritou mão de graxa ao dar partida. Mas antes que o caminhão arrancasse, Mama gritou. Espera, espera, cadê a janela? Eles correram de volta à casa. Mama gritou bem alto. Jamela, Jamela, cadê você? Procuraram em todos os cômodos. Talvez ela tenha fugido, supôs Gogo. Ela estava tão triste. Ah, Gogo, você acha? Disse Mama aflita. Mama e Gogo correram até o salão de beleza Miss Estilo. Vocês viram a Jamela? Perguntaram as mulheres. Não, disseram elas. O que aconteceu? Você viu a Jamela? Perguntaram a Dona Zibi. Não, ela aprontou mais uma das suas. Enquanto isso, mão de graxa chamou a polícia. Quando Mama e Gogo voltaram, um sargento anotava a descrição de Jamela. Ela tem seis anos. Está usando uma calça bem cheguei e tênis vermelhos. Tem trancinhas com contas no cabelo. É uma ótima menina, explicou mão de graxa. O sargento levantou os olhos do bloquinho e abriu um sorriso. Como aquela que está no meio das caixas? Disse ele, apontando com a caneta. Todos se voltaram naquela direção. E lá estava Jamela, que finalmente tinha acordado. Os vizinhos comemoraram. Gogo ficou tão feliz que subiu no caminhão, abriu o piano e começou a tocar. Todos começaram a cantar e dançar. Era uma música de despedida. Jamela viu lágrimas nos olhos de Mama. Era hora de partir. No final da tarde, o caminhão parou na frente de uma casinha no novo bairro. Mama tinha razão. Era uma casa muito legal, com porta de madeira, duas janelas, uma cerca com pequenos arcos e um portão de entrada. Olha, Mama! Ele range! Esganeçou Jamela. Após descarregar a mudança, todos estavam cansados e suados. Fiu! Suspirou Gogo. Adoraria tomar uma xícara de chá, mas não temos bule. Jamela se lembrou do bule de chá quebrado. De repente, teve uma ideia. Achou a malinha e tirou dela o jogo de chá de borboletas cor-de-rosa. A alvoroçada encheu o bule na pia nova da cozinha. Então, chamou. Mama, Gogo, todo mundo, venham tomar chá. Jamela encheu as xicrinhas e ofereceu uma para cada um. Obrigada, Jamela, disse Gogo. Era disso mesmo que a gente precisava. À noite, Jamela deitou na cama e ficou olhando pela janela. Em algum lugar, um gato deixava um pobre cachorro alucinado. Do bombaí em lanches vinha um cheirinho delicioso de comida. Do outro lado da rua, começava um som de música quaito. Quando Gogo e Mama vieram dar boa noite, Gogo falou. Chuu, este lugar é uma loucura de tão movimentado. Bem, é aqui que a gente mora agora, Amá, disse Mama. O que você está achando, Jamela? Lá do alto, bem acima dos telhados, Jamela viu sua estrela no lugar de sempre, no céu noturno. Ela sorriu e disse. Acho que vai dar tudo certo, Mama. Mama deu um beijo de boa noite. Gogo fez cócegas. Então, Jamela se virou e adormeceu em seu novo quarto, em sua nova casa, sob o mesmo céu de sempre. E aí, o que vocês acharam dessa história? Agora é o momento de conversarem com seus colegas, irmãos, professores, sua família, quem estiver por perto. Contem uns para os outros se já tiveram uma experiência parecida com a da Jamela. Mudar de casa, de escola, de bairro, de cidade, até de país. É sempre um pouco angustiante, a gente fica com medo de não gostar do novo lugar, das pessoas desconhecidas, né? Tem gente que adora mudar, tem gente que detesta. Como é para vocês? Até uma pequena mudança, de um quarto para o outro, de uma classe para a outra na escola, pode ser desafiadora. Eu já morei em tanta casa, eu estudei em tanta escola, fiz tantos amigos diferentes. E vocês? Bem, logo, logo a gente se encontra para a leitura do último livro da série sobre nossa querida amiga Jamela. Um grande abraço em todos e até a próxima!